Bom galera, beleza? Bem-vindos aí mais uma vez ao canal Tentitec, aqui é o Rodrigo Vaz falando com o Honor V20 E aqui é o Rodrigo Vaz falando com o Xiaomi Redmi Note 7, câmera frontal, ambos aqui na resolução Full HD Pessoal, vou passar para vocês algumas fotos, algumas imagens que eu fiz aqui agora e vou fazer algumas à noite também Para vocês poderem comparar o poder de fogo dessas câmeras de 48 megapixels traseiras, tá? Vou fazer algumas selfies também só para não passar em branco, mas o comparativo real é da câmera traseira de 48 megapixels de ambos os smartphones Essas câmeras que vieram aí agora, início de 2019, prometendo revolucionar o mercado de smartphones no quesito câmeras, tá bom? Espero que vocês curtam, deixem seus comentários aí embaixo, se inscrevam aqui no canal, compartilhem para que todo mundo tenha acesso E não se esqueçam do sorteio do Xiaomi Redmi Note 7, que é esse aparelho aqui, no dia 3 de março de 2019, inteiramente grátis para vocês, tá bom? Tamo junto então galera, vamos lá conferir e aguardo seus comentários Partiu! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 uma idéia né mas a qualidade de imagem está aparecendo pra mim na tela que bem melhora do ano vão dar um foco aqui agora até o foco achando melhora do ano em até o foco show show muito bom muito bom e aí e aí e aí e aí e aí Pronto, agora aqui o Redmi Note 7 E aqui o Honor V20 Lembrando gente Que acabei de fazer a imagem Da câmera traseira aqui, o vídeo E o Redmi Note 7 Não tem a resolução 4K pra gravar Somente aqui o V20 Não sei se vai atualizar depois Se vai suportar Se eles vão colocar Eu já sei que o Snapdragon 660 Suporta né No início eu achei que não suportava Mas suporta Então resta agora A Xiaomi fazer alguma atualização Pra colocar Resolução 4K aqui pro Redmi Note 7, beleza? Caminhando aqui Segurando os aparelhos Imagem bem mais nítida Pra mim aqui do Honor V20 Aqui tá mais escura Mais embaçada A imagem do Redmi Note 7 Estabilização também parece melhor Aqui do V20 Mas vamos ver Quando a gente passa pro computador Nem sempre é o que a gente Vê aqui na hora né Mas foi isso então galera E aí E aí